Fala, galera! Fala, gente! Olha, estou passando aqui para reforçar o convite. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, no nosso programa Canto dos Encontros. Ele está postando vídeos semanalmente para alimentar você com o melhor da poesia, da música e da cultura. Salve, salve, Paraíba! Muito bom dia! Nós estamos começando mais um programa Canto dos Encontros. Donato, para a nossa felicidade, para o deleite e descontração dos nossos telespectadores, quem faz conosco, poeta, o programa de hoje. O nosso carinho e a nossa gratidão a toda Paraíba que nos assiste nesse instante. A gente na mesa de cultura hoje recebe o cantor Júnior Limeira, que faz conosco a mesa de cultura, recebendo os aplausos da nossa plateia. Ao lado dele, essa pessoa maravilhosa que é também sempre assíduo aqui nas presenças aqui das plateias do Cantos e Contos, a psicóloga Leonice, recebendo as nossas palmas e os nossos carinhos. No palco com os Jonatos, esse grupo que vem de Sergipe, de Aracaju Sergipe, sanfona e voz Pinóquio, no Zabumba Pelé Santana, no baixo Nariman, na guitarra Eduardo, na bateria Diamante, Triângulo e voz Papel e cantora, a vocalista Tânia Matos. Cada forró é um hino que eles fazem como teste, bons como os três do Nordeste, como trio nordestino. O som da sanfona atrai, a qualidade não cai, o ritmo também não trunca. Vamos aplaudir de pé, que o Forrozão Catolé não bate Catolé nunca. Forrozão Catolé com vocês. Eita banda boa, banda que sabe tocar, quando essa banda começa, todo mundo se apressa, pega logo seu par. Eita banda boa, banda que sabe tocar, quando essa banda começa, todo mundo se apressa, pega logo seu par. É diferente do forró, lá no caminho da caixa, pega a menina da poeira levantar. É diferente do sofoneira, rocha, não tocando o forró, apesar do jogo seu alveio pinga. Mas eu prefiro a banda, a gente não se cansa, até o sol arraiar. É diferente do forró, lá no caminho da caixa, pega a menina da poeira levantar. Eita banda boa, banda que sabe tocar, quando essa banda começa, todo mundo se apressa, pega logo seu par. Eita banda boa, banda que sabe tocar, quando essa banda começa, todo mundo se apressa, pega logo seu par. É diferente do forró, lá no caminho da caixa, pega a menina da poeira levantar. É diferente do sofoneira, rocha, não tocando o forró, apesar do jogo seu alveio pinga. Mas eu prefiro a banda, a gente não se cansa, até o sol arraiar. É diferente do forró, lá no caminho da caixa, pega a menina da poeira levantar. É diferente do forró, lá no caminho da caixa, pega a menina da caixa, pega a menina da caixa, pega o carinha. É o olho na porta e o outro na janela E é da porta pra janela pra você ver joela Estou de olho no meio, estou de olhar na casa dela Olhar na casa dela É o olho na porta e o outro na janela E é da porta pra janela pra você ver joela É o olho na porta e o outro na janela E é da porta pra janela pra você ver joela O amor é bonito, é maravilhoso E gostoso é o olhar de uma mulher Quanto a gente quer e quando ela quer E esse que não quer me tá me machucando Machucando, machucando, machucando sim Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem na janela Ou então hoje eu morro de amor Coitadinho de mim Apaixonado como estou Ou ela vem na janela Ou então hoje eu morro de amor É forrozão, Catolé Hipnode, Dr. Guelho Esse forró É de rocha É cantos e contos Vamos embora Vai, papé Estou de olho humilde Estou de olhar na casa dela De olhar na casa dela É o olho na ponta E o olho na janela E da ponta pra janela Lama o cinto e joela É o olho na porta E o olho na janela E da ponta pra janela Lama o cinto e joela Estou de olho humilde Eu sou de olhar na casa dela Olha na casa dela É o olho na porta E o olho na janela E da ponta pra janela Lama o cinto e joela É o olho na porta E o olho na janela E da ponta pra janela Lama o cinto e joela O amor é bonita, maravilhoso E gostou do olhar de uma mulher Quanto a gente quer e quando ela quer E esse que não quer que tá me machucando, 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 machucando sim Coitadinho de mim, apaixonado como estou Ou ela vem na janela, ou então hoje eu morro de amor Coitadinho de mim, apaixonado como estou Ou ela vem na janela, ou então hoje eu morro de amor Alô, paraíba, vamos embora, forroção catalé Esse forró é de rocha É de rocha também É cantos e contos Vem de lá, vem de lá Ô mulher, assando o fifó E bote na latada que bate e arrasta a pé Porque no escuro o compadre não quer Que a davinha venha pra dançar a pôr Ô mulher, assando o fifó Bote na latada que bate e arrasta a pé Porque no escuro o compadre não quer Que a davinha venha pra dançar a pôr Fifó, fifó, fifó Apagado não, aceso sim Eu até achava bom que fosse no escuro No chebego desse pra dançar agarradinho Fifó, fifó, fifó Apagado não, é aceso sim Eu até achava bom que fosse no escuro No chebego desse pra dançar agarradinho O povo goste e eu também não acho ruim O safadeiro toca mais animadinho Forró no claro é bom Eu sei, minha moçada gosta mesmo do escuro Ô mulher, assando o fifó E bote na latada que bate e arrasta a pé Porque no escuro o compadre não quer Que a davinha venha pra dançar a pôr Ô mulher, assando o fifó Bote na latada que bate e arrasta a pé Porque no escuro o compadre não quer Que a davinha venha pra dançar a pôr Ei, mamãe Diz Não me chame não, viu? Sou cabeça feita Não jogo conversa fora Se o papel é legal Eu fico Se não pedi vou-me embora Diz Sou cabeça feita Eu jogo conversa fora Se o papel é legal Eu fico Se não pedi vou-me embora Eu sou um sambista nato Não aprendi na escola Conheço um bom violeiro Pela puxada da viola Ei, ei, ei Viola Ei, ei Viola Ei, ei, ei Viola Ei, ei Viola Sou cabeça feita Não jogo conversa fora Se o papel é legal Eu fico Se não pedi vou-me embora Sou cabeça feita Não jogo conversa fora Se o papel é legal Eu fico Se não pedi vou-me embora Eu já disse pra você Malandro Você não enrola Conheço um bom violeiro Pela puxada da viola Pode aí ficar na tua Que eu vou-me embora Viola Ei, ei, ei Viola Ei, ei Viola Ei, ei Viola Ei, ei Viola Vim aqui no acordeão pra você Eu vivo Se mora pra não Vou-me embora Se o papel é legal Diz Eu fico Se não pedi vou-me embora Vim Sou cabeça feita Não jogo conversa fora Se o papel é legal Eu fico Se não pedi vou-me embora Eu sou um zambista nato Não aprendi na escola Conheço um bom violeiro Pela puxada da viola Ei, ei Viola Ei, ei Viola Ei, ei Viola 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 Sou cabeça feita Não jogo conversa fora Se o papel é legal Diz Eu fico Se não pedi vou-me embora Diz Sou cabeça feita Não jogo conversa fora Se o papel é legal Eu fico Se não pedi vou-me embora Eu fico Eu já disse pra você Mamando você não enrola Eu fico Corró e samba Cheio de remada e nome Pode aí ficar Na tua casa de bandeira E viola Ei, ei Viola Ei Viola Ei, ei Viola Ei Viola Ei Viola E quem não quiser Pode sair, viu? A gente chegou pra voltar pra queimar Eu quero ver o Poeirão Eu quero ver o Poeirão Eu quero ver o Poeirão Levantar Na batida do banhão Levantar Na batidinha do salão Levantar Mastigou no coração Levantar Eu quero ver a poeirão Levantar Na batida do banhão Levantar Na batida do banhão Levantar Machupeu 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 Levantar Machupeu 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 Levantar Machupeu 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 Levantar Volta aí na mã Porrada com gilhas Tá virando a canha, vai canha Há muito tempo eu te quero E espero por você Dizer que estou apaixonado Mas fico meu não Não sei o que fazer E quando eu estou Quando eu estou pensando nele Eu esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Que me fez a bobagem E comigo é amor E aí? Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Meus dias e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz E o meu coração Meu coração É amor Desejo e paixão Tão importado E apaixonado Criou coragem em Pernambuco Pra falar de amar Quem gostou dá um gritinho aí? Uh! Alô, paraíba! Simão! Aí é forró Aí eu gosto, viu? Pinóquio do acordeão Corre o João Catolet pra vocês Eita menino Morena Morena Forrocerado Tô ficando arriado com você, meu bem E nesse rebolado Seu corpinho fica mole E nesse bole, bole E nesse vai, vai, vem O coração da gente chega lá Deja A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Xiei, 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 xiei Diz com você, meu bem Xiei, 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 xiei Essa morena levanta a porta Ela é um artista, trabalhou bem E a morena forrocerá É de quem tiver disposto a ganhar no xiei Vem, xiei, xiei, xiei Vem, xiei, xiei, xiei Vem, xiei, xiei, xiei Vou fazer tudo pra ganhar no xiei Vem! Xiei, xiei, xiei Essa forró Xiei, 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 xiei Xiei, xiei, xiei Vou fazer tudo pra ganhar no xiei Suí, capiminiinho Corração Só pra você ao vivo Vem! Ei! Kalauある o bruto sape Merda Alliance forrocerá do Quandar Suado Tô brigando na ria de Vamos nossa Leopem E nesse rebolado Seu corpinho ficou mole E nessecolecole, e nesse vai, vai e vem O coração da gente chega lá mesmo Eu digo que só deseja passar bem Com você, meu bem Diz com você, meu bem Quem foi esse inteligente que inventou o forró? Pensa a morena, levanta a porta Ela é um artista, trabalhou bem E a morena, porra, os heróis de quem tiver disposto Vai dar o cheiro e vem Tem, cheiro e cheiro Tem, cheiro e cheiro Tem, cheiro e cheiro E vou fazer tudo pra dentro Cheiro, cheiro e cheiro Tem, cheiro e cheiro Cheiro e cheiro e cheiro E vou fazer tudo pra dentro Cheiro, cheiro e cheiro Eita Até, tá, vira Sem, vira Corra, Zangabon É lá em casa, viu? É forró de dia Forró de noite Até na hora da rei Maria Tô, tchau, tchau, tchau Lá em casa não se peve Não se compa Toda a cidade Me consome da segunda Vem do senhor Eu não tenho que a minha Mas lá em casa Não tem a hora Março, tílimigo Não é mentira Mocinho Vamos do lado Eu vou ao meu Mocinho E o senhor vai escutar Dis Tílimigo, tílimigo, tílimigo Olha a beleza da vida Com um pingo, tílimigo Tílimigo, tílimigo Olha a beleza, ela fica com o pingo, pingo, pingo. Olha a beleza, ela fica com o pingo, pingo. Olha a beleza, ela fica com o pingo, pingo, pingo. Olha a beleza, ela fica com o pingo, pingo. Eu estou no sindicato dos bancários, eu estava falando que não estava aparecendo em canto nenhum. Mas até que enfim, uma mulher cantando. Ô, Tânia, Tânia Matos, você é sergipana, está bem? Acompanha esse grupo há quanto tempo? Deixa eu ir para aqui para ficar mais perto. Tem sete meses que eu entrei na banda. E é? É. Graças a Deus. Um caba tocando desse tanto, cantando o tanto que você canta. Obrigada. E esse remelejo todo não tem público e fique parado, não? Obrigada, obrigada. Você canta há muitos anos, há muito tempo? Muitos anos. É? Muitos anos não que você não tem muitos anos, assim. Ai. No máximo tem 19. Comecei novinha, né? É. Ai, que bom. Você é sergipana? Você é sergipana. Maravilha, rapaz. Gostei aí do Xenhanha aí você fazendo. A mexidinha aí valeu, hein? Foi bom ou não foi? Olha, assim, foi eu sim, está a plateia, o termômetro. Ai, minha mãe sempre fala, meu filho, quando for no programa, sempre canta suas músicas, porque se você não cantar, ninguém canta. É verdade. Não é isso? É. Então eu vou cantar logo duas em seguida. É bom, o conselho de manhã é para você ouvir. E a mamãe, Adriana, mãe de Bruno, minha esposa linda. Vamos lá? Vamos. Essa é de piloto. Ô, coração sofredor. E aí, Avani? Ione? E a Sônia? Olha, para vocês. A sanfona pra mim Nunca tô tão triste Triste bate o meu coração A culpa é toda minha Deixei o meu amor Pra viver de ilusão Por causa de falsa amizade Cachaça e mulher sem futuro Hoje vivo à toa no mundo Tentando me consertar Tocando na minha sanfona Sempre com saudade dela Eu sou louco por ela Porque não parei pra pensar Bate coração sofredor Que tudo pode mudar Com a esperança que eu estou Ela pra mim ainda vai voltar Bate coração sofredor Que tudo pode mudar Com a esperança que eu estou Triste bate o meu coração Triste bate o meu coração A culpa é toda minha Deixei o meu amor Pra viver de ilusão Alô, teu marguleno Por causa de falsa amizade Cachaça e mulher sem futuro Hoje vivo à toa no mundo Tentando me consertar Tocando na minha sanfona Sempre com saudade dela Eu sou louco por ela Eu sou louco por ela Porque não parei pra pensar Bate coração sofredor Que tudo pode mudar Com a esperança que eu estou Ela pra mim ainda vai voltar Bate coração sofredor Que tudo pode mudar Com a esperança que eu estou Ela pra mim ainda vai voltar Ô, Paraíba Ô, Mazé Essa é pra você, Maizinha Ô, Donados E essa é mais uma nossa, viu? Vamos ser felizes Eu quero te encontrar de novo Você sumiu Nunca mais eu te vi Que bom é sonhar acordado Com você ao meu lado Amor, vamos ser felizes Eu quero te encontrar de novo Você sumiu Nunca mais eu te vi Que bom é sonhar acordado Com você ao meu lado Amor, vamos ser felizes Vem, menina, pra os meus braços Chega de brincar e se esconder Volta logo pro teu aconchego Vem, a gente não pode perder Vem, menina, pra os meus braços Chega de brincar e se esconder Volta logo pro teu aconchego Vem, a gente não pode perder Eu quero te amar pra sempre Você é tudo pra mim Tu és a minha vida Não tem sentido sem você é tão ruim Eu quero te amar pra sempre Você é tudo pra mim Tu és a minha vida Não tem sentido sem você é tão ruim Eu quero te encontrar de novo Você sumiu Nunca mais eu te vi Que bom é sonhar acordado Você é meu lado Amor, vamos ser felizes Eu quero te encontrar de novo Você sumiu Nunca mais eu te vi Que bom é sonhar acordado Com você ao meu lado Amor, vamos ser felizes Vem, menina, pra os meus braços Vem, menina, pra os meus braços Chega de brincar e se esconder Volta logo pro teu aconchego Tempo, a gente não pode perder Vem, menina, pra os meus braços Chega de brincar e se esconder Volta logo pro teu aconchego Tempo, a gente não pode perder Eu quero te amar pra sempre Você é tudo pra mim Tu és a minha vida Não tem sentido sem você é tão ruim Eu quero te amar pra sempre Você é tudo pra mim Tu és a minha vida Não tem sentido sem você é tão ruim Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Vai pra pé Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra da porroteiria Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra da danceteria Quero ver Porra, vai eu contagiar a multidão Quero ver, arrasta até muita alegria no salão Eu vou pegar você, meu pé e balançar até cansar Vou ficar no seu camote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e congilar E até no fim da brincadeira eu quero ser seu pá Forro, 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 forro na porroteiria Forro, 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 forro na porroteiria Eu quero ver, vou roubar e eu contagiar a multidão Quero ver, arrasta até muita alegria no salão Eu vou pegar você, meu pé e balançar até cansar Vou ficar no seu camote até o dia clarear Encostar minha cabeça no seu ombro e congilar E até no fim da brincadeira eu quero ser seu pá Forro, 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 forro da dança e peri Vai, Pinocchio! Forro, 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 forro da dança e peri Na emenda amarra a gorda direito Na emenda A gorda não rebentar Mas tem um nó de respeito Brincando de emendar Tem moça que quebra a churra Na emenda Depois não pode emendar Mas cantada de viola Arruma rima na hora Não deixa a rima quebrar É forrozão, Catolé Apoio total das óticas de Viz A maior rede ótica do Brasil Na emenda Eu vou fazer um engenho Na emenda Ficar lá de caro lá Na emenda Faz um trabalho bonito Mulher torcendo o caminho Fazendo a corta-cocha Na emenda Os velhos estavam brigando Na emenda Depois deram uma brigada Na emenda Na emenda Ficar lá de caro lá Boboinho No bobo Na emenda Vem lá pra pé Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem amor Vem a cair no meu traço Deixa quem quiser que fale Deixa o povo falar Vem amor Vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chanê Seu pedaço de chanê Sofro com a sua colher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha Norberg Qual a cair noze Prazer Eu quero te adorar Até o fim de você, eu quero te amar Na luz do céu, só que eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira Até o dia clarear Vem amor, vem cair no meu prazo Deixe quem quiser queimale, deixe o fogo lá Vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego Sopra pra sua mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, decozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você bem bonitinha Cheirosinha, decozinha Para ser minha mulher Eu quero ter você, eu quero te amar Fica louco de prazer, eu quero te adorar Eu quero ter você, eu quero te amar Eu quero ter você, eu quero te adorar Lá do Cariri, Aracaju, Sagibe, Anilba Anil do Santão, um abraço, vai Vim, vamos arrasta o pé E olha só, você aí que está curtindo o nosso canal Curte os nossos vídeos, o nosso trabalho Curte a nossa cultura, a nossa musicalidade, a nossa poesia Deixe o seu like, deixe o seu joinha nos nossos vídeos Assim nos ajuda a continuar gerando conteúdo Promovendo a nossa cultura Se inscreve no nosso canal Ativa as notificações, o sininho E fique em dia, fique por dentro de tudo que a gente promove Um conteúdo voltado à nossa cultura A nossa música E a nossa terra, claro A nossa poesia Beijos, carros E um abraço pra terra E a nossa população E assim você E aí 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 Tchau, tchau.